Rádio Web Região Oeste de Santa Maria, Leandro Marques, estamos aqui no Rincão dos Bentos, onde a gente se depara aqui com uma situação complicada, os moradores reclamam aí via prefeitura e parlamentares e ninguém sequer vem aqui dar uma força pra essa comunidade, a comunidade pede ajuda aí da Rádio Web Região Oeste de Santa Maria, Leandro Marques no Santa Maria Urgente, olha vocês veem aqui os buracos, olha só, olha a situação que os moradores se encontram aqui. Oi, tudo bom? Fala um pouquinho pra nós sobre essa situação aí das ruas aí que tá terrível. Bom dia, Rosimar, aqui no Rincão dos Bentos a estrada tá horrível, cara, não tem, tá desviado um buraco ou outro, cai no outro. Então estamos precisando de gente da patrola que vem patrolar, botar pedra, passarem o rolo, uma coisa ou outra, fazerem por aqui, pelo Rincão dos Bentos. E mais ou menos quantas vezes eles vêm aqui por mês ou por ano? Não, eles só vêm na época da eleição, quando tá pra votação eles vêm, passam a patrola, dão uma lambida e vão embora. Ai, que barbaridade. Quanto tempo faz que eles não vêm aqui? Olha, o ano passado foi o último ano que eles vieram aqui. Última vez. Eles vêm, eles colocam pedra ou eles só passam a patrola? Eles só passam a patrola. E pedra ou nada? Não, pedra lá, quando tem algum buraco maior eles botam pedra. Sim. E dia de chuva? Dia de chuva é um horror. Um horror. E assim, como é que tá a iluminação de vocês? A iluminação aqui, nós estamos precisando mais, é na entrada do Rincão dos Bentos botar uma lâmpada. Porque não adianta, eles botaram adiante um pouquinho a lâmpada, mas não tem iluminação ali pra entrar na noite. Até falando na iluminação, muitas pessoas trabalham aqui na Teneves, Parque Pinheiro e precisam vir pra cá. Pra cá não tem como vir, não tem ônibus, não tem nada aqui. E a pé fica complicado o caso do assalto, né? A pé fica complicado, tem crianças pra escola, tudo. Tem que pagar van ou pagar executivo pra levar. Que barbaridade. Então, vocês estão reclamando aqui um empedramento, então, uma patroa. Uma patroa pra... E a iluminação. E a iluminação. E vocês fizeram pedido já pra prefeitura? Já foi pedido, já falamos com eles, mas não veio ninguém. Não veio ninguém. Então tá, pessoal, a gente vai dar mais uma volta mais acima e vamos trazer aqui pra vocês ao vivo. Agora a gente está aqui na localidade do Rincão dos Bentos, que é aqui na região oeste, próximo a Teneves. Tá, pessoal? Então voltamos daqui um pouquinho ao vivo com vocês, mostrando outra situação mais adiante. Como é o seu nome mesmo? Rose. Rose. Muito obrigado, Rose. Já voltamos aí, tá, pessoal? Leandro Marques, Rádio Web, região oeste de Santa Maria, mostrando pra vocês a situação da rua principal aqui do Rincão dos Bentos, onde moradores pedem aí um... Melhor situação, né, gente? Iluminação aqui, que diz que está precária. As ruas, vocês observam os buracos. Olha só os buracos, mostrando o carro passando ali, ó. Achei que está indo ao contrário ali, ó, pra evitar o buraco, olha só. Olha só. Então pedimos aí à administração, ó, que dê uma olhadinha aqui pro povo aqui do Rincão dos Bentos. Voltamos aí mais adiante aí, um pouquinho mais acima da rua aí, daqui um pouquinho. Tchau, tchau. Leandro Marques, Rádio Web, região oeste de Santa Maria. Estamos de olho. A qualquer hora, em qualquer lugar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.